Quando eu comprei a minha primeira Porsche, uma Panameira, uma Porsche Panameira, eu fui comprar pão com ela, né? Aí eu olhei, eu olhava assim, cara. Ah, ia fazer tudo de Porsche também. Não, tudo de Porsche, né? Tudo de Porsche. Eu fui comprar pão, cara, com a Porsche, eu lembro que era um sábado, e todo mundo olhava, tirava foto e tal, aquela coisa assim, né? E eu comecei, aquilo começou a me encher, sabe? Comecei a encher meu coração, falei, caramba. Comecei a me sentir melhor que as outras pessoas, né? E aí, num dado momento, eu ouvi a voz de Deus no meu interior. Por isso que é importante calar as vozes interiores, né? Eu ouvi a voz de Deus no meu interior e ele disse assim, tá gostando? Passa a mão. Passei a mão. Bonito, né? Gostoso. Pega. Peguei. E aí Deus falou assim comigo, tem vida? Eu falei, não. Aí ele falou assim, é uma matéria inanimada. Ânimo, no grego, é alma. É uma matéria sem ânimo, sem alma. Você vai se tornar assim, se você colocar o seu coração nisso. Mas se você não colocar o seu coração nisso, você vai ter a matéria. A matéria não vai te ter. E eu vou te dar muito mais. Aquele dia, eu voltei pra casa chorando. E eu falei assim, eu preciso tirar o meu coração disso. Como é que eu posso tirar o meu coração disso? E aí comecei a minha jornada de minimalismo, de buscar outras vertentes. Vendi a Panamera. Depois comprei outros. E aí passei a entender que o ponto focal são as pessoas. Isso daí é fogo. Porque eu imagino que tem uma... A maioria das pessoas que pensam em ganhar muito dinheiro sempre tem uns sonhos materiais muito fortes. Que é tipo, pô, vou comprar minha porte. Ah, vou comprar essa mansão gigantesca. E a maioria das pessoas, sei lá, você vê um movimento de artistas que tem no Brasil e tudo mais, tem uma classe que se afunda um pouco em luxo, sabe? Tipo, compra muitos carros, joias, roupas. E quando você vai ver, tipo, pessoas falando que estão com depressão, pessoas falando que estão sozinhas. Ah, eu não sei mais quem confiar, não sei quem é meu amigo. Porque a galera abandonou... Se torna inanimada. A alma, ela perde a função, o sentido. Porque você coloca o seu coração ali e de repente não faz mais sentido. A vida não faz mais sentido. Você vai realizando e você fala, pô, mas era só isso? Caramba, né, cara? É aquela parada de você amar as pessoas e usar as coisas e não amar as coisas e usar as pessoas, né? Não, eu já passei por uma experiência, assim, de... Os caras até me zoam, né? Da casa da piscina. Eu já estive piscineiro. Eu morei dois anos numa casa com piscina, uma casa super legal. Era tudo fachada, que minha família não tinha dinheiro pra manter aquela vida. Olha só. É. E, cara, por mais que... Foi uma casa muito legal. Putz, era... Todo mundo que ia lá e falava, putz, pô, que legal. Tem piscina, tem quarto pra caramba, tem jardim, não sei o que lá. Cara, foi o período mais triste, assim, da nossa vida, cara. Que a gente tava passando por um turbilhão de problemas, assim. Aí era briga todo dia. Cara, a gente ficou muito desunido como família naquela época. Então, assim, cara, a gente tinha umas coisas, assim, que todo mundo que olhava falava, cara, os caras são foda, que legal. É, mas foi o pior momento da nossa vida, assim. Então, realmente, não diz nada mesmo isso daí, sabe? Você já teve, Kaique, alguma parada assim, de você, em algum momento, perceber que você só queria algum material? Sim. Acho que quando eu comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro, eu comecei a comprar muita coisa. Tipo, tênis, roupa. Aí depois eu comecei a ver que, tipo... Nossa, verdade. Kaique era o doido das compras. Do tênis, lembra? Tu caiu com tênis? É, então. Mas depois eu comecei a ver que era muito vazio, sabe? Nesse sentido mesmo, que eu falava assim, cara, que muda? Tipo, pô, eu falava assim, cara, não... Sei lá. Não teve algo que te fez ver que isso daí era vazio? Cara, eu acho que um pouco dos podcasts que a gente começou a gravar sobre espiritualidade me ajudou bastante. Com o próprio Léo, a gente... Pô, eu saindo com você, a gente conversou com bastante gente do meio assim, eu comecei, tipo... Era uma época que eu tava me sentindo muito sozinho, vazio mesmo. E eu pensava que, tipo, cara, sei lá, comprar coisas legais e me ajudar de algum jeito. Sim. E eu comecei, tipo, realmente a não dar muito valor pra isso. Falei assim, cara, não precisa. Hoje, tipo... É que você vê que a sensação passa rápida também. A não ser de coisas que você usa todo dia, por exemplo. Pô, a gente usa celular todos os dias. Então, pô, é bom. Tem um celular legal. É, porque hoje eu tenho a cabeça que, tipo assim, cara, se eu quero mesmo, não tem problema. Mas a parada era, tipo assim, não era nem que eu queria. Eu achava que eu precisava. Então, tipo assim, eu comprava um tênis porque eu achava que eu precisava de um tênis novo maneiro. Não que eu queria. É compulsivo, né? Porque você sente ali a dopamina te dominando durante aquele momento de prazer da compra, né? Sim. Aí começou a ser uma parada que, tipo, pô, teve uma época que eu comprei dois tênis, eles ficaram dois meses na caixa e eu nunca usei. Falei, meu, eu tô ficando maluco, cara. E era uma tristeza que eu sentia dentro, assim, que nada preenchia. O que me ajudava muito era, meu, gravar podcast e vir pro escritório. Sim, amigo. Que eu tava perto de pessoas que eu gostava e tudo. Só que, tipo, sei lá, sabe? Era realmente muito vazio. Hoje, tipo, cara, sei lá, semana passada eu doei umas 10, 15 camisetas. Tipo, eu não vejo mais valor nessas paradas, sabe? Tipo, não faz muito sentido. A maioria das roupas que eu uso são as roupas que, tipo, eu mando fazer. Tipo, PrimoStudio, PrimoCast. Tchau, tchau.